Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos votos de paz, que vocês estejam bem, com saúde e hoje é com grande alegria que temos aqui no nosso programa o nosso querido amigo Felipe Mascarenhas. Seja muito bem-vindo amigo. Oi Sheila, olá para todos os ouvintes também da Rádio Rio de Janeiro, é sempre uma alegria poder estar aqui no programa Educar para Crescer, já estou me sentindo em casa aqui. É, o Felipe já faz parte do programa da equipe aqui Educar para Crescer. Hoje nós vamos conversar sobre a prece, sobre esse meio tão importante que nós temos de nos conectarmos com o alto, então o tema vai ser em torno da prece. Felipe, você trouxe uma prece para a gente, para a gente dar início ao nosso programa com uma prece? Trouxe Sheila, selecionei aqui um poema de Alta de Souza, que é uma oração. Está no livro Cartas do Coração, é claro, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Alta de Souza, nesse poema chamado Cenáculo Divino, diz assim. Na subida cristã procura o asilo que o coração cansado te oferece. Lá dentro a fé sublime reflorece, aureolada de júbilo tranquilo. Para atender ao Mestre, para ouvi-lo, acende fervoroso a luz da prece, e que teu sonho em lágrimas se expresse no mais santo e mais íntimo sigilo. Verte a agonia amarga do teu peito, nas dadivosas mãos do amigo eleito, e alça o dorido olhar de peregrino. E eis que Jesus, na bênção que te acalma, surgirá rede vivo na tua alma, convertida em cenáculo divino. Eu adoro Alta de Souza. Ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. Eu gosto muito também do livro dela. Alta de Souza, o nome é Alta de Souza mesmo, e é também pelo Chico. E os poemas dela são perfeitas orações, são preces mesmo. Felipe, o que diríamos da importância da gente se manter em oração? Eu estava pensando aqui o quanto a própria prece tem um caráter também educativo para nós, seres em evolução, espíritos em jornada evolutiva. É claro que isso, quando nós pensamos na prece, no formato da atualidade de nós, nesse ponto evolutivo em que, nós nos encontramos de espíritos, de seres humanos, por exemplo. Porque, quando nós vamos ler autores, por exemplo, como o Emmanuel, o Sheila. O Emmanuel nos leva a um entendimento da prece que nos remete a todos os processos da natureza. Isso é muito interessante, porque ele vai nos falar da naturalidade desse movimento da alma, ou desse movimento do ser em busca das forças superiores, da luz da vida, como sendo impulsos mesmo de antes ainda de sermos espíritos, Sheila. Olha que coisa! O Emmanuel vai falar, por exemplo, do movimento de uma planta em busca da luz do sol. E vai falar, por exemplo, dos movimentos de um animal, quando se entrega a uma confiança, a um determinado movimento da sua vida. E o que o Emmanuel está nos fazendo, quando ele traz essas perspectivas, Sheila, é nos procurando fazer com que nós nos eduquemos para entender que a prece é algo natural do ser. e o quanto nós devemos expressar esse movimento do ser de forma natural, naturalizando, destituindo de fórmulas exteriores, destituindo de roupagens que possam dar à prece qualquer caráter sobrenatural. É claro, claro, que a nossa, a educação do nosso pensamento, ela muitas vezes passa por nós termos determinadas fórmulas que nos auxiliem mesmo a direcionar o nosso pensamento. Por exemplo, né, Sheila, quando Kardec coloca lá no final de O Evangelho Segundo o Espiritismo uma série de formas de orações, o que Kardec está fazendo ali no final do Evangelho Segundo o Espiritismo? Ele está colocando fórmulas para que nós repitamos aquelas orações? Não, ele está colocando exemplos, porque muitas vezes nós temos dificuldade, nós temos dificuldade de conseguir formular os pensamentos ou mesmo de silenciar o nosso mundo íntimo e nesse silenciar conseguir articular o que nós realmente queremos na oração, de promover um movimento da nossa alma em direção ao alto, em direção a Deus. Não sei se eu comecei muito filosófico, Sheila, mas é importante que a gente busque essa compreensão de que a prece tem essas origens naturais, nos movimentos naturais do ser, mas agora nós vamos trazê-la também para o nosso cotidiano, para que nós entendamos que muitas vezes uma forma minha de agir está sendo também uma forma de oração. O livro dos Espíritos, ele nos traz questão 659, qual o caráter geral da prece? E aí os Espíritos respondem, a prece é um ato de adoração a Deus, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer três coisas, o louvar, o pedir e o agradecer. Então quando a gente está em prece, a gente se conecta ao Pai, e a gente também se conecta a Jesus, e aos nossos mentores, aos nossos amados Espíritos superiores. Então fala um pouco dessa nossa conexão, dessa nossa ligação que a prece nos proporciona, que é um mecanismo, é uma maneira que Deus nos ofertou. A gente nunca se sente só através da prece. Não existe solidão com a prece, né? Sheila, eu acho, tu trouxe essa questão do livro dos Espíritos, e quando nós encontramos essas características da oração, da prece, eu trouxe aqui um trecho, que na verdade é um relato de André Luiz, do Espírito André Luiz, lá no comecinho do livro Nosso Lar, que eu entendo, Sheila, que é um relato que o André Luiz materializa, nos coloca uma parábola da vida real, que é a experiência real dele, e ele nos mostra, na prática, tudo isso dessa questão que tu acabou de ler. Então, eu entendo que o André Luiz, quando traz esse relato, ele nos faz um convite de pensar em nossas próprias vidas, e aí é um convite que eu vou fazer aqui para os nossos ouvintes, de, ao ouvir aqui esse pequeno relato, esse extrato de um relato do André Luiz, que está lá no começo do livro Nosso Lar, pensar na sua realidade, cada um de nós, que agora, onde nós estivermos ouvindo, nos acompanhando nesse momento, estamos imersos em realidades completamente distintas. É claro que todos nós estamos atravessando certas experiências que são desafiadoras, essa pandemia, tantas coisas que acabam nos perpassando em comum, mas cada um com a sua experiência. E quando o André Luiz traz esse relato, ele nos convida também a fazer esse mesmo movimento e entender o caráter profundamente transformador da prece. Isso eu acho muito importante de nós ressaltarmos, o caráter transformador da oração. Porque talvez nós possamos pensar que, nossa, mas vai ficar só só fazendo oração? Quando nós entendemos que somos espíritos, que o pensamento é uma ação poderosa que todas as nossas atitudes exteriores nascem inicialmente do nosso pensamento, desse dínamo gerador de força, da nossa mente gerando pensamentos e gerando movimento, a prece, ela assume um caráter transformador. E o que nós vamos ver aqui é justamente uma situação se transformando por completo a partir desse movimento que o Espírito faz, que no caso aqui o André Luiz faz. Então eu quero convidar, te convidar a Sheila, para nós pegarmos esse extrato e convidar os amigos e amigas que estão nos ouvindo, nos acompanhando pelas redes, acompanharmos esse relato de André Luiz pensando na sua vida, na sua realidade. que o André, no começo do nosso lado, do lado do livro, ele relata a sua experiência dolorosa de surpreender-se no mundo espiritual numa situação inesperada, numa situação muito dolorosa, num umbral, nas regiões de sofrimento. E ele então começa a relatar os pensamentos que lhe envolviam, naquele momento em que ele perde mesmo a noção do tempo e ele diz assim, em momento algum o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valoroso patrimônio nos planos da Terra, aqui do planeta, mas urgia a reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanecia acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Então André vai aqui fazendo essas reflexões. Ele vai pensando. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e, muita vez, folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração, com o sentimento tocando a razão. Então, ele diz, filho de pais excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar ao lar, conseguir afilhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Olha só as reflexões que ele vai fazendo, pensando na sua própria vida. Ele começa a rememorar a própria vida e, nesse processo, ele diz, em verdade, não fora criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera. Habitar a terra, gozar os bens, mas não lhe retribuir aceitiu. Enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas. Aí, Sheila, amigos e amigas ouvintes, o André diz assim, nesse momento de desilusão profunda e de dores excruciantes, ele diz, foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse, já que ele permanecia vivo, apesar de ter, de já compreender que o corpo dele havia morrido, mas ele se reconhecia vivo, então ele entendia, deve haver um autor da vida. Essa ideia confortou-me. Olha que interessante. Ele simplesmente recorda, pensa que deveria haver um autor da vida e simplesmente essa ideia, ele fala, confortou o coração. Eu, que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico e quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao supremo autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa quantas horas consagrei a súplica de mãos postas imitando a criança aflita, apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria, então, completamente esquecido? Não seria igualmente filho de Deus? Embora não cogitasse conhecer a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Olha, olha o raciocínio que ele vai fazendo. Ele simplesmente começa a recordar que deveria haver um autor da vida. Essa simples ideia conforta o coração dele. A partir disso, ele começa a pensar e a concentrar o seu pensamento, pensando nesse autor da vida, ele concentra os sentimentos também nessa rogativa e pede mãos paternais. Isso é muito importante, porque isso vai mostrar, no final aqui do relato, o quanto ele será atendido no seu pedido mas não como ele imaginava. Ele pede mãos paternais e, aliás, esse é um ponto. E com humildade, né? Ele faz tudo isso com muita humildade. Porque ele relata, ele agora se vê colado ao lodo. Ele estava numa condição em que ele não tinha mais todas as Ele tinha mais força, mais energia. Todas as ilusões se perderam ali. E ali ele se coloca inteiramente frágil, fragilizado e concentra o seu pedido em mãos paternais. E aí ele vai finalizar o relato dizendo assim, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido remorso, humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. E aí o que acontece? Ele fala que nesse instante um pensamento concentrado nessa oração. Ele vê as névoas daquela região se dissipando e segundo ele diz, um emissário dos céus, velhinho simpático sorriu e eu destaco a expressão que ele mesmo utiliza sorriu paternalmente inclinou-se fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou coragem meu filho o senhor não te desampara ele pediu mãos paternais e assim a prece se materializa transformadora aquelas criaturas que se colocam em condição de atender ao fluxo do amor divino atendem aos apelos da nossa prece das nossas preces e elas elas chegam até nós por vias que nós não imaginamos mas que são as vias que manifestam as leis divinas é interessante nós já fizemos aqui um programa sobre o livro entre a terra e o céu e lá no livro entre a terra e o céu o primeiro capítulo se chama em torno da prece e quem o benfeitor espiritual que fala que abre o livro falando sobre o poder da prece o caráter transformador os mecanismos da oração é o benfeitor espiritual Clarencio esse mesmo Clarencio aqui que acolhe André Luiz na sua prece que inicia a sua jornada de relatar-nos a vida no mundo espiritual mas esse relato entendo que ele nos mostra numa forma de uma forma prática como essa questão do livro dos espíritos que tu trouxe antes funciona na prática na prática e vale lembrar também que ele ficou muito tempo numbral uns oito anos numbral e durante esse tempo a mãe dele em esferas superiores sempre fazia preces por ele para que ele pudesse sair daquele ambiente ali que ele estava para que ele pudesse fazer o pedido ele precisava se abrir para pedir para sair porque ele via os benfeitores espirituais socorrendo outros espíritos mas ele pelo processo de culpa não se sentia merecedor então ele próprio se fechava então a mãe dele durante muito tempo rezava entrava em prece para que ele pudesse sair daquele estado e aquelas e aquela prece funcionou como sementes vai iluminando vai semeando até que um dia pelo sofrimento ele então acorda e resolve rogar ao pai ajuda bastou que ele rogar seu pai ajuda e a ajuda realmente se fez presente isso é muito interessante porque isso nos remete à importância de nós cultivarmos o hábito da oração por nós e uns pelos outros uns pelos outros esse exemplo que tu trouxe né dessa oração dela sempre em preces pedindo pelo filho o quanto isso foi também predispondo o coração dele a abrir-se então há esse caráter da oração também de transformação da psicosfera daquele que ora e daquele por quem se ora eu quando faço uma oração e concentro as minhas forças e coloco a minha sinceridade nessa prece eu vou promovendo uma transformação da minha psicosfera porque acalma os pensamentos aclara transforma os fluidos à minha volta os fluidos do local onde eu estou e aquele por quem se ora quando nós direcionamos uma prece a outra seja encarnado ou desencarnado nós também envolvemos aquela criatura aquela pessoa ou enfim aquele ser nos fluidos salutares da oração ou quando pedimos a Deus que auxilie que ampare aquela criatura nós estamos ali promovendo uma ação transformadora exatamente é importante pensar na prece também como uma ação não é só eu estou aqui parado eu estou fazendo uma oração isso isso é é atividade é transformação é movimento é movimento é movimento Felipe e com relação a esses benefícios da prece não é? você falou da mudança de psicosfera da transformação ela também pode ser encarada como medicamento? medicamento ah Sheila especialmente quando nós vemos o capítulo 6 do evangelho segundo o espiritismo por exemplo em que nós vemos a mensagem do espírito de verdade dizendo sou o médico das almas e trago o remédio e trago o remédio que vos há de curar então quando ele propõe a vivência dos valores das lições do Cristo a vivência dos valores em essência dos valores morais da solidariedade da fraternidade o perdão como recurso terapêutico da criatura é claro nós podemos olhar para a oração e vê-la também como mais um recurso medicamentoso para as chagas da alma para as nossas chagas morais que é claro que repercutem também no nosso corpo físico nós muitas vezes a gente separa muito né Sheila a gente pensa corpo físico espírito mas são coisas que se interpenetram e reagem umas sobre as outras então quando nós pela oração saneamos por exemplo o nosso psiquismo o nosso mundo interior transformando os fluidos que nos envolvem modificando o rumo de determinados pensamentos nossos que pudessem estar em desarmonia nós estamos ali também semeando saúde saúde mental saúde psíquica trabalhando esse aspecto também de uma saúde integral de uma saúde que transforme os nossos a nossa vida emocional também especialmente num momento tão difícil intenso que nós vivemos em que muitas vezes a nossa forma de poder nos movimentar mesmo é através da oração quantos de nós estamos há tanto tempo experimentando vivendo experiências de solitude solitárias que são necessárias nesse momento claro que cada um está tendo uma experiência diferente mas quantos de nós podemos através da oração um período de recolhimento através da oração nos conectarmos buscarmos me lembrei agora de um capítulo do livro Entre a Terra e o Céu em que os benfeitores espirituais o próprio Clarencio esse que a gente já tanto falou hoje junto com André Luiz eles relatam as atividades dos benfeitores espirituais durante o sono em que o espírito se desdobra ele é levado no caso ele está relatando situações que se passam aí no Rio de Janeiro ele relata os espíritos sendo levados à beira do mar para aproveitar os fluidos magnéticos da natureza e do mar ali das águas também atendendo auxiliando em processos de de enfermidade mesmo eles relatam uma companheira que enfrentava o câncer por exemplo e estava sendo amparada pelos espíritos durante o sono físico então esses são processos que acontecem o tempo inteiro o tempo todo e é claro que a oração ela nos ela facilita também essa ação dos benfeitores espirituais nos coloca em sintonia com essas atividades né é importante também o curto do evangelho no lar né e André Luiz fala naquele livro Missionários da Luz ele cita que por exemplo às vezes os membros da família tem os vícios fora de casa né tem as suas perturbações mas basta que uma pessoa dentro do lar se mantenha em pressa se mantém o lar em pressa é um manto assim como se fosse de proteção do lar né contra os desequilíbrios externos eles não conseguem adentrar no lar pelo efeito da prece é ela tem um caráter até mesmo isolante isolante tanto no livro Missionários da Luz como em outras obras especialmente o André Luiz ele traz muito esse caráter protetivo também da oração né de de nos colocar numa numa condição de de proteção mesmo criar um um campo que nos envolve ou que mesmo envolve o próximo em em uma proteção fluídica claro né Sheila a nosso movimento as nossas atitudes as nossas ações elas também abrem brechas ou fecham a influências negativas a influência por exemplo perturbadora da obsessão de outros companheiros e mentes desequilibradas mas o o cultivo do evangelho no lar da oração constante vai erguendo barreiras contra essas interferências no livro Missionários da Luz no Entre a Terra e o Céu em várias outras obras ele vai trazendo os benefícios dessa e o campo magnético de proteção que se forma quando nós cultivamos o hábito da oração o evangelho no lar é realmente é algo transformador algo transformador porque no caso da pessoa que está em pressa mas claro que tem a pessoa que anda no caminho reto são os lares com base reta André Luiz cita muito então a pessoa precisa ter realmente os preceitos morais éticos a conduta do evangelho é a prece mas também as nossas atitudes também que nos mantém realmente com esse sistema de proteção que a gente fala e no caso da prece coletiva a importância que grupos se unem para fazer prece por exemplo para o Brasil ou por uma causa nós mesmo Felipe nos conhecemos numa proposta dessa de um grupo de oração pequeno grupo que acabou que daquele grupo nos tornamos amigos e que realmente assim como foi bom a gente ter essa regularidade de fazer uma prece em conjunto em prol de uma causa ou até mesmo de uma nação com certeza Sheila realmente a gente se conheceu em função de um encontro pela internet para uma prece coletiva agora essa perspectiva de prece em conjunto em que tu reúne pensamentos numa mesma direção é um somatório de esforços se nós vamos entender que a prece altera a nossa psicosfera o espaço onde nós nos encontramos imagina isso somado isso quando é compartilhado com outras pessoas nós vemos isso em toda a história por exemplo do cristianismo em que as pessoas se reuniam para orar em conjunto é a lição de Jesus onde um onde dois ou mais de vós estiverem reunidos em meu nome aí eu estarei falando também da importância de compartilharmos esse momento mas é eu acho que um dos momentos marcantes em que nós vemos isso é o próprio relato eu sou dá pra ver que eu sou um grande fã do André Luiz né Sheila porque eu falo sem falar dele todos nós o André coloca lá no começo do nosso lar também que na cidade espiritual de nosso lar há um momento em que todos os habitantes param pra fazer a oração coletiva verdade isso mesmo então o André Luiz não está relatando isso à toa ele está falando da importância de nós dedicarmos o momento em conjunto voltarmos ao alto qual o caráter transformador que isso tem se nós combinarmos aqui um horário todo dia naquele horário voltarmos em preces por um determinado objetivo aquela nossa ação vai ganhando força vai ganhando uma uma potência cada vez maior essa força transformadora cresce tanto por nós porque vai transformando a nós mesmos vai nos conectando ao fluxo do amor divino como também nós vamos ali nos educando com esse caráter ativo do pensamento da prece então confiemos confiemos que nós ainda que estejamos privados de movimento exterior de atividades externas ainda que estejamos privados disso poderemos estar agindo em benefício próprio e dos outros pela oração quantos quantos privados muitas vezes da possibilidade de locomoção cultivam nas preces a ação no bem você me fez lembrar também a gente falando sobre essa força da prece do coletivo que Jesus Jesus também ele ensina também a pessoa a não querer orar para os outros verem a gente não precisa orar mostrando grandes atos de oração grandes palavras e tudo então Jesus fala entra no teu quarto e eleva o teu pensamento ao pai e peça com fé a principal questão é a fé se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda você realmente consegue tudo que você quiser a gente sabe disso pelo evangelho então como orar Felipe como que a gente pode falar para os nossos ouvintes porque a oração não depende de religião é um estado de religiosidade é uma conversa íntima esse quarto é o íntimo do nosso coração né então essa conexão com o pai como orar nossa com a simplicidade com a nossa mais profunda honestidade com Deus destituído de qualquer caráter embelezador das palavras mas um simples gesto de conexão com Deus às vezes sem palavra alguma é verdade às vezes simplesmente na vibração no pedido de ajuda às vezes uma prece pode ser simplesmente Deus me ajuda meu anjo guardião me ajuda ou pode ser em um momento em que nós estamos mais inspirados em que nós estamos mais com a nossa mente mais mais tranquila e ali nós colocamos palavras e ali nos entregamos a um diálogo mais eloquente com o maior número de palavras e pensamentos e tudo bem e tudo bem que assim seja nós vemos nas obras do André Luiz e de outros espíritos muitas vezes preces de benfeitores que são de uma beleza tocante belíssimas e tudo bem e tudo bem e muitas vezes como esse próprio relato que nós trouxemos do André Luiz destituído de palavras simplesmente o pedido de socorro o pedido de ajuda ou simplesmente o pedido Deus ajuda fulano ajuda fulana ajuda nos nessa hora difícil obrigado pela vida agradecer saber agradecer agradecer quando Kardec nos fala quando os espíritos respondem a Kardec nos falando do ato de louvar por exemplo quando nós nos deparamos diante de uma paisagem da natureza quando nós nos deparamos diante de uma cena bela e nós ali na prece dizemos meu Deus obrigado louva a tua grandeza quando o André fala que deveria haver um autor supremo da vida ele ali já está louvando a Deus ele está dizendo meu Deus diante desse universo infinito obrigado obrigado pela grandeza pela beleza da vida a vida é claro tem os seus desafios as suas dores as suas lágrimas mas é tão bela nós somos espíritos em jornada há tanto tempo quantas dores nós já enfrentamos quantas lutas mas também quantos sorrisos quanta beleza quanta possibilidade de reerguermos de repararmos os nossos erros os equívocos de perdoarmos uns aos outros falando em louvar eu lembrei do cântico das criaturas de Francisco de Assis que é o cântico do irmão Sol e ele começa louvando o Senhor e ao mesmo tempo se coloca numa posição de extrema humildade porque diz que o homem nenhum é digno de mencionar ao Pai então ele fala assim Altíssimo Onipotente Bom Senhor Teus são o louvor a glória e a honra e toda a bênção só a ti Altíssimo são devidos e o homem algum é digno de te mencionar louvado sejas meu Senhor com todas as tuas criaturas especialmente o Senhor irmão Sol que clareia o dia e com a sua luz nos ilumina então ele vai narrando todas as criaturas e todo o universo para poder louvar o Altíssimo é lindíssimo esse cântico e ele fala com infinita beleza e com infinita humildade também né nossa que dizer de Francisco de Assis né Sheila a vida a sua vida era uma oração constante a sua vida era uma oração então assim olhar para Francisco é a sua vida era uma prece mas já que tu trouxeste essa lembrança do Sol de Assis desse belíssimo cântico das criaturas eu trouxe aqui tem um trechinho do Emmanuel tá lá no livro Pensamento e Vida no capítulo sobre a oração que ele vai dizer assim Sheila a oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir lhe a grandeza é interessante porque no começo do Pensamento e Vida ele fala a mente é o espelho da vida em toda parte e aqui ele diz a oração é o movimento desse espelho da nossa alma no rumo da esfera superior para refletir lhe a grandeza reportamos-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes quer vestido na fórmula verbal quer absolutamente sem ela na silenciosa mensagem da vibração é o que nós falávamos porque a prece ela é esse movimento da nossa alma na direção do alto quer esse movimento se expresse em palavras quer não haja nenhuma simplesmente a vibração esse movimento da nossa alma para que nós mas é interessante é o espelho voltado para a luz para esse sol nessa simbologia né nesse sol superior para refletir a grandeza que a oração é também um reflexo porque nós acolhemos a luz e aí transmitimos ela há um capítulo que eu gosto muito Sheila que é também do 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 pensamento e vida mas aí eu conecto muito com as lições do Clarencio no Entre a Terra e o Céu que ele fala que quanto mais nós nos colocamos à disposição dessa força superior das potências divinas da vida mais nós nos colocamos em condição de atender aos apelos do alto por exemplo Clarencio o Espírito Clarencio quando se coloca à disposição quando movimenta sua vida no sentido de eu quero ser útil ao bem eu quero servir ao próximo eu quero melhorar-me e nesse processo poder atenuar as dores do próximo ele se coloca numa faixa vibratória em que ele se coloca na condição de acolher um pedido e atender a um pedido então naquele momento para André Luiz Clarencio é alguém que materializa a vontade divina de atender André quantos de nós podemos ser a materialização da prece de alguém hoje talvez sem nós imaginarmos já tenhamos sido muitas vezes mas lembremos também quantas vezes alguém terá sido para nós sem nós nem imaginarmos nem percebermos a materialização de uma prece que tenhamos feito é verdade e nessa materialização da prece a gente pode trazer como exemplo para tudo na nossa vida por exemplo se a pessoa está com dificuldade com relação a alguém uma mágoa uma tristeza você faz uso da prece pensa no bem para aquela pessoa lembra das palavras de Jesus parece que alguma coisa limpa no coração quando você acaba de fazer a prece é impressionante a mudança que faz quando realmente a vontade de perdoar é verdadeira quando a gente porque acho que a questão da prece é aquilo que você falou ela tem que ser verdadeira humilde e ter fé e Sheila mesmo o caráter pedagógico da oração porque trouxe um ponto bem interessante às vezes a gente não consegue não está dando conta de lidar com determinada pessoa ou com uma mágoa que nós fazemos uma situação muito dolorosa e às vezes é na prece que eu vou dizer meu Deus me ajuda a lidar com esse sentimento que eu não estou conseguindo é isso mesmo eu não estou conseguindo lidar com isso me ajuda me ajuda a aprender o que fazer nesse momento me inspira como agir o que falar o que fazer e a ideia vem a inspiração vem através de um livro através de uma pessoa você encontra uma saída tudo depende da nossa vontade de estarmos com o Pai de estarmos com Jesus e aí você fala da transformação porque isso é transformação em vez de a gente ficar nos alimentando ali de raiva de mágoa a gente tenta transformar esse sentimento numa ação do bem e exercer o perdão porque a gente pode também aprender a perdoar através da prece com certeza com certeza perdoar transformar determinadas atitudes nossas são movimentos é claro nem sempre e muitas vezes não o é imediato tem coisas que podem demorar podem ser mais rápidas ou ter um tempo mas muitas vezes o início já se dá o início da transformação já abaixa a temperatura já se dá a partir da você já diminui um pouquinho o tamanho do conflito e com a continuidade e a pessoa também que foi a causadora da mágoa ela também vai mudando com a prece vai melhorando o pensamento vai melhorando a sintonia o estado vibracional de ambos até que aquilo tudo se dissolva porque quantas famílias a gente vê com problemas internos brigas mágoas né seja da família então a prece ela sempre é um recurso sempre sempre muito importante ó façamos preces por nós mesmos pela nossa família pela natureza pela natureza pelos seres especialmente uns pelos outros é coloquemos Sheila importante é nessa semana que passou vou dar um exemplo daqui né da nossa região aqui no Rio Grande do Sul a Federação Espírita do Rio Grande do Sul completou 100 anos de existência é que legal foi um momento muito emocionante coloquemos também essas instituições em nossas preces sim verdade coloquemos as federativas os conselhos né o CERJ aí no Rio de Janeiro sim as federativas as casas espíritas as instituições as quais nós somos vinculados façamos prece também sim por elas pelos trabalhadores pelos voluntários isso para que fortaleçamos para que possamos fortalecermos e fortalecermos também essas atividades essas ações as pessoas que ali se colocam à disposição e quando a gente faz isso a gente oferta um melhor campo até mesmo para que os espíritos superiores possam nos ajudar então coloquemos também além de uns aos outros também essas essas instituições esses locais onde nós nos reunimos onde tantas atividades belíssimas acontecem como semana passada tivemos aqui né no Educar para Crescer o programa sobre o solar meninos de luz por exemplo coloquemos verdade essas instituições nas preces verdade Felipe você quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes o programa está chegando no final passa voando passa voando eu queria fazer mais uma vez esse apelo portivemos o hábito da oração com a simplicidade que nos seja possível com a nossa característica mas façamos oração uns pelos outros nesse tempo desafiador nesse tempo que nos pede também atenção ao nosso mundo emotivo que nos pede atenção e cuidado com os nossos pensamentos como sempre mas especialmente nesses momentos que possamos orar uns pelos outros e cultivar diariamente o hábito da prece como se fosse um medicamento que nós tomamos todos os dias a fim de sanar nos as chagas a fim de acalmar nos o coração e de nos conectarmos com Deus com os benfeitores espirituais com aqueles espíritos que nos amparam a trajetória evolutiva muito obrigada Felipe que Jesus abençoe você e a todos nós a todos os amigos ouvintes a todos os lares que possam receber o amparo do nosso Mestre Jesus então fica com Deus amigos ouvintes fica com Deus e até semana que vem tchau tchau